Pois é, não é? Vamos lá, amigo, vamos começar essa aula. Primeiramente, agradecendo a Deus por mais um dia. Estarmos bem, com saúde. Estamos aqui, reunidos. Temos a distância, um pouco mais perto, um pouquinho. Breve estaremos todos juntos aqui, né? Que a gente proteja todas as famílias desse nosso fundão. Que permaneçam bem, com saúde. E que conforte também o coração de muitas pessoas que perderam, né? Muitos queridos, perderam pessoas bem próximas. Então, vamos lá. Em nome de Pai, Espírito e Espírito Santo. Pai nosso, estai no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Bom dia. Céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe esta aí de tentação. Mais devagar-me do mal. Nova sexta-feira e fim de semana abençoado para todo mundo, tá? Você também. Então, vamos lá. Meus assistentes aqui disseram que nós temos uma correção para fazer. Isso? Matemática? Sim. É o número 1, 2 e 3, é isso? Sim. O que diz o número 1 aí? Sim. Vou botar para apresentar o pessoal. Tá, com a gente já... Deixa eu... Deixa eu acordar primeiro aqui como o negócio está feito. Vamos lá. Quais são os números inteiros compreendidos entre 1 e 7? 2, 3, 4, 5. Entra o espaço. Entra o espaço. Tô, 12 e 3. Sono lento. Sono lento. Lento por causa do sono. Sono lento. Entre menos 3 e 3 nós temos o menos 2. Menos 1. Zero. Zero. 1 e 2. 2. Acerto. entre menos 4 e 2 nós temos o menos 3 menos 3, menos 2, menos 1 0 e 1 menos 1 mais 0 das partes 0 e 1 até o 2 entre menos 4 e 2 beleza, tem que ver? menos 6 e 0 temos o menos 5 menos 4, menos 3 menos 2, menos 1 menos 2 menos 1 só, né? pronto compreendidos entre menos 6 e 0 desde dado? desde dado primeiro 2 responda qual é o maior número inteiro negativo pessoal? menos 1 menos 1 isso aí, tem que ver? menos 1 menos 1 menos 1 para achar o oposto de um número é só mudar o sinal dele é só mudar o sinal o oposto do menos x vai ser? mais x mais x valor? valor das expressões olha que maravilha que maravilha mais 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 quer dizer 4 7 mais 10 deixei o parênteses o mais o mais antes do parênteses indica que eu tenho que manter os sinais dentro é isso? você foi resolvendo lá dentro, né? então o 4 é mais continua mais o 7 é menos continua menos o 10 é mais continua mais e aí agora o que eu faço? somos negativos 12 com 7 menos 19 negativo com negativo tá? 12 com 7 e os positivos 4 com 10 12 agora eu diminuo 5 o sinal do maior é de menos menos 5 uma dúvida vai acontecer do traseiro negócio, cara? o que você não ia me decepcionar, cara? é, mas o P tá entrando naquela palhaçada agora pô, então passa mais olha o que que ele 5 menos 40 menos 4 menos 9 fechou opa 5 parênteses não 2 2 3 2 2 3 e aí o que é o que é o que é o que é? a entrada da tarde primeiro calculamos o parêntese então vamos lá 5 opa loucura, loucura loucura vamos lá, dentro do parênteses eu tenho dois negativos então vai continuar negativo, menos 13 com o menos que está do lado de fora, não, não, vou deixar porque tem uma divisão para fazer, né? é, vou deixar porque tenho menos 13 aqui, tem uma divisão repetida menos 13 lembrando que isso, a divisão tem que ser feita primeiro, então 5 menos, aí menos e menos fica mais, o mais precisa de parênteses, não, então já posso botar direto aqui 13 dividido por 13, 1 se fosse negativo o resultado da divisão, eu tinha que abrir um parênteses era obrigado a abrir obrigado, como não dá negativo, dá positivo eu não sou obrigado a botar parênteses eu boto só o número normal, 1 né? aí fiquei com 5 menos 1, é uma conta difícil vou dar uns 5 minutos para vocês pensarem você não me prendeu porque você bebeu a mão fala 13 dividido por 13, 1 aí não dá positivo sim, mas dá no mesmo aqui, ó se eu fizesse aqui, é isso? tá falando? não dá no mesmo mas é menos de mais se não dá menos de menos de não vai ficar 5 menos 1 de menos de? tio, sobe aí, por favor tia não vai dar 4? tio faz igual o grupo, né? menos é mais mais é menos vamos lá, subi É que tipo, eu não tava aqui não Eu saí, eu voltei agora Aí Eu Lembra o que eu falei do casaco? Chegou ontem Até estreiei Domingão Então, isso aí Se eu sou calma aí, já volto Se eu senti frio ontem à noite Eu andei, porque tava frio à noite Agora de manhã, se eu vier com ele aqui Já tô com o tabu aqui Daqui a pouco eu tô suando Então se eu tivesse com ele Era mais uma coisa pra carregar Posso descer? Peraí Não, eu transfiro do mar mesmo, não tem jeito Por que eu não tava aqui não? Pai, eu vou fechar agora Posso descer, João? Pode, pode, pode Dois, já foi, João? Aham Agora são três Escreve E aí E aí Retrova todos os parênteses Depois efetua a multiplicação e a divisão Por último, vai sobrar a subtração Tá no meio ali, né? No meio da expressão meio Então vamos lá Menos quatro, menos um Menos cinco Então esse menos cinco aqui Não precisava do parênteses Que ele tá na frente Cabeçando a expressão Não precisava Menos nove mais seis Diminui Três Sinal do maior Menos três Menos Cheguei na metade Aí vou abrir parênteses Menos quinze mais três Diminui Doze negativo Menos doze De onde que a galera ia errando isso aí? Pensei que Pensei No trabalho Pensei que A galera tava Mais safa nisso aí Menos um, menos cinco Sinais iguais Somam Repete sinal Menos Seis Beleza, gente? Alguma dúvida? Nenhuma Então Se tiver Perguntem Tá? Voltei Multiplicação E divisão Menos cinco Vezes menos três Menos com menos É mais Menos é mais Menos é mais Então dá quinze Tá? Positivo Menos Aí menos com menos De novo é mais Não precisa de novo abrir o parênteses Tá vendo? Vou só repetir o menos que tá fora Aí doze dividido por seis Dois positivo Aí vai ficar com o menos que tava na frente Aí vou fazer uma conta extremamente difícil Quinze menos dois Oitenta e quatro Nível raro Nível raro Nível raro Entender? Vai até a F É, professor Malvado é todo Cinco Menos dois Vezes Caraca Gente, pariu Caraca Menos três Fechei Abri Com parênteses Lógico Menos dois Tudo junto? Ah, tá Seguei Opa Toma aí Coeira menos Tris Hã? Mais quinze Mais quinze Fechei Beleza Vamos lá Vamos fazer o parênteses lá do meio Posso fazer o cinco menos dois, gente? Não, por quê? Primeiro divisão Não é por causa do colchete, não Porque é a primeira divisão? Por causa da operação que vem depois do dois Qual a operação depois do dois? Então, se o dois Eu consertei uma conta dessas Você acertei todas Isso aí Eu tenho que resolver tudo do colchete primeiro Para multiplicar pelo dois Para no final fazer cinco menos o número que der Por causa do negativo? É Então, ó Cinco menos dois continua Não pode fazer cinco menos dois, hein? Todo mundo entendeu o porquê de não poder? Aham Porque após o dois é uma multiplicação Então, eu não posso Porque a multiplicação tem que ser feita primeiro Aí eu tenho menos dois, menos seis Menos oito, né? Aquela verdadeira soma de dívidas Menos quatro Fechei Mais quinto Fechei de novo Vou botar o igualzinho aqui em cima Que eu não tinha que soltar Fez Primeiro é isso aí Tem uma multiplicação Em seguida uma divisão Eu faço na ordem Então, primeiro é a multiplicação Vamos lá Menos e menos Fica mais Três vezes oito Vinte e quatro Dividido por menos quatro Menos seis, né? Mais Quinte Agora eu vou Finalizar o conchete Cinco menos dois Vezes Aí Aí agora Vou diminuir Quinze menos seis dá nove E o sinal do maior é o do quinze Mais Então mais nove Que eu não preciso botar Então eu não preciso nem repetir o conchete Aí agora Ficou bem claro Que eu não podia ter diminuído Estou vendo? Eu sei que ano Eu estava sentindo alguma coisa Eu vi ela fazendo assim Eu falei Aí depois eu vou ser juntos Aí vou repetir o menos Dois vezes nove Minha idade Dezoito Aí cinco menos dezoito Diminui Treze Treze Sinal do maior É o sinal do dezoito Que é menos Menos treze Opa, agora não tem mais igual Então Eu não sei E aí Tem ela até F Que vocês falaram Exato e Para Tchau Tchau 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Mas sabe o que acontece? Quando eu faço isso, automaticamente a parada já dá um espaço entre as linhas maior. É por isso que eu não gosto. Então eu vou selecionar aqui, vira aqui. Opções de espaçamento entre linhas. Vamos diminuir para zero. Está um negócio bem pertinho. Bem pertinho. Não, já dá para dividir. Essa divisão dá para fazer. 70 por menos 10 dá menos 7. Menos. É, mas não vai influenciar muita coisa o restante, não. Aí 6 vezes menos 3 dá menos 18. Menos. Aí agora eu posso fazer divisão também. Aqui eu vou ter que botar um parênteses porque o resultado é negativo. 18 dividido por 2 é 9. Menos 9. Fechei. Mais um. Vou tomar 9? Não, mas aí tem um... Vou colocar direto, tirar parênteses. Entendeu? Aí vai dar o sinal. Os outros estão feitos de quê? Mas é madeira também, né? É outro tipo. Claro, claro que é, claro. Vamos lá. Vou tirar do parênteses. Menos 18. Mais 9. Opa. Mais um. Está bom, Ana. Já filosofou, chega. Madeira, madeira. Madeira ao quadrado, né? Madeira ao quadrado. Será que a gente está na aula de matemática? Não, claro que não. Aí eu tenho. Menos 18. Menos 9. Não precisa pagar devagarinho. Menos 9, mais 1. Não, não. Porque foi o que eu falei. O 9 era mais. Você botou menos. O 9 ficou mais. Ele deu menos. Só que com o menos que tinha antes, fica mais. Madeira ao quadrado. 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 Vamos lá. Aí aqui dá menos 8. Com o menos da frente vai ficar mais 8. É isso? Sim. Correto, gente? Ou foi rápido demais? Dentro do colchete estaria menos 8. Com o menos que vem antes do colchete, menos e menos fica mais 8. Beleza? Ok? Galera, 8 está sonorinha. 6, 2. Ah, vai. Menos 7, mais 8, mais 1. Eu tenho a época de foto. Bola. As duções albêmicas. Será? Você falou muito do ano. Eu não vou falar isso. Oi, tio. Você botou E. É, F. Não, eu não botei E. É, F. Você colocou E. a culpa é do teclado o teclado está botando um F o mesmo princípio que eu usei na U agora ele reconhece como é é aquela história é ficção vamos lá, vou instalar até o dedo 30 está tendo parênteses, né? tudo junto professor o começo da F é 39 ou a 30? 39 ou 30? então, o Breno copiou 39 30 30, todo mundo aqui é porque a setinha está no meio tem a setinha mas está aparecendo um 9 depois está não? está sim para mim está lá em cima, mas está bom cada um pode ser aqui onde acha melhor, não é verdade? posso? vamos lá menos e mais menos e mais menos 4 vezes 16, 64 certo? o objetivo tem 4 vezes 16 tem que fazer a primeira aí dividido por menos 32 opa eu não posso fazer é agora porque eu acabei de fazer de vez mas você está falando o que você não entendeu? viu o que ela falou? beleza agora eu vou começar vou resolver esse parênteses aí, ó menos 30 mais 3 na verdade, né? menos 30 mais 3 dá menos 27 não, eu falei vai ficar menos 30 mais 3 porque 2 mais 1 3 vai dar menos 27 já? mas aí agora eu posso multiplicar menos 10 mas aí vai dar menos 100 mais menos 100 menos 100 logo, direto não é? praticamente nada a gente compreendo é mas já reduzimos aí quase a metade a parada vamos lá divisão menos com menos mais 64 com 32 2 mais menos e menos mais 54 por 27 2 também e no final menos 100 mais menos 100 dá menos 100 dá certo, David mais menos 100 dá menos 100 mas dá mesmo no final na hora tirada o parânteses não vai dar menos 100 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 mas eu falei lá eu falei é mais com menos 100 vai ficar menos 100 30 mais 2 mais 2 34 caraca esses mil precisam ver hoje prova de ontem olha aí 34 menos 100 pessoal diminui 100 menos 34 66 com sinal do maior menos 66 beleza a melhor banda de todos os tempos da última semana Brasil tem muito disso né a melhor banda dos últimos tempos da última semana por causa da semana tem uma melhor banda dos últimos tempos né aí tem uma música por não sei quem canta que é Titãs Farão Vermelho não sei essa música a melhor banda de todos os tempos da última semana a melhor banda de todos os tempos da última semana isso é a melhor banda da semana melhor banda melhor banda a melhor banda dos de todos os tempos a melhor banda de todos os tempos da última semana bom direito não tem tudo uma letra o refrão é esse peraí que você volta lá que isso que isso que isso aí nós temos uma atividade para hoje adições álgibras algébricas isso adições algébricas são as adições com os números inteiros que na verdade nem sempre soma eu não posso botar simplesmente resolvo as adições se às vezes você tem que diminuir entendeu ao invés de somar tchau é meio sete pode passar tá tchau é meio sete né o tchau é meio sete né meio sete meio sete deve ser não botar eu escrevi lá em cima eu escrevi lá em cima antes da correção não tico quando eu cheguei eu nem tava lá e mais quando eu cheguei você já tava lá na 2 vai ficar e não 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 é isso é isso pode ter senátaly não peraí pra você tá tô ali dois minutos peraí espera dois minutos tá tô ali nossa merda tá para 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 copia devina já copia e cria tudo tá eu não consegui Isso ao invés de copiar a A, você já queria botar as fotos. Posso descer? A qual? A A e a B dá para fazer uma linhação A. A partir da C, depende de como você faz. A A e a B dá para fazer uma linhação A. A A e a B dá para fazer uma linhação A. A A e a B dá para fazer uma linhação A. 94 Eu tirei 10 Na prova ou no trabalho? Também tive a ideia, Juliana Eu também tirei 10 na prova Tava bastante fácil Eu tirei 10 em... Eu tirei 10 em todos Só a geografia e o português que eu tirei em outro Foi essa que você errou no... 10 em todos, né, João? Bom, agora se me deixa... Mas é 10, eu tô vendo Ou eu dei, ou você acertou ou você ficou 10,80% Não tem nem tempo Ah, você errou, errou Então foi essa que eles não se errou Mas eu acho que não foi não Foi essa? Tá Não, mas tá errado Se você errou, tá errado, né, gente? Nem que fosse uma prova à mão Quem fez Mas não errou essa Não tinha errado essa Essa tava certa Errou uma questão de lá de trás Na segunda parte É uma pistola de plástico Dupla dinâmica Dupla dinâmica Ah, os pobres e a burgosa O povo não vai se abrir Não, não tá de estranho 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 Na verdade, todo mundo aqui da sala Na verdade, todo mundo aqui da sala Não, mas nada ele pode estar chorando Do que rindo Olha isso Eu respeito, Breno Eu respeito com os amiguinhos Eu só não vou rir Porque eu tô passando mal Eu sou um filho Eu pareço que ele tá me engarrando Mas tipo, pode me esperar um pouco Como que eu... Já não lembro, hein? Não, porque eu tô esperando o negócio secar aqui O negócio demorar 80 milhões de anos Passa o dedo Pelo amor de Deus É muito legal Ó, tanto aqui como em casa Por favor, né? Professor Professor, não, ele tá te chamando a meia hora Professor Dio Tá me escutando, não? Professor Professor, tá escutando? É, por favor O professor O professor tá te chamando É, acabou de falar O professor Fala agora Professor? Professor, a Nath, ele tá te chamando A meia hora É, deve estar lendo o jornal a meia hora Professor Peraí, peraí, gente É o que houve? É gritar Não tô entendendo nada Ela disse assim Precisa pular A número 1 A gente Ela quer fazer uma pergunta Quem, Nathalie? É, eu tô se apropelando a questão número 1 Não, as questões Tem que pular lá Deixar um espaço entre elas Eu acho melhor Como cada número vai ficar de um tamanho Eu acho melhor fazer a solução depois Então Ah, pra fazer a conta? Não, 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 não Breno, microfone Não, 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 não É, eu tô se apropelando a questão Vai ser bom Vamos lá Qual? Na dois? Sem uma. Professor. Presente. O senhor botou um cálculo de multiplicações. E é, viajei, né? Sabe, um tipo de condições, são divisões, isso, né? Isso aí, né? Menos demais. Sempre quis dizer isso. Mas é mais um grupo de fagote? Tem. Não, é um grupo de hip-hop. Tem sim, cara. Bom, Miguel. Tio. O que foi? A sua prova é segunda, né, de geometria? Sim, dia 12. Pelo menos hoje vai ser as penúltiplas provas. Pelo menos isso. Pelo menos está acabado. Graças a Deus. Da novela, provas, Guaragão. Hoje tem duas providas. Segunda-feira, último capítulo da novela, provas, Guaragão. agora passa a nossa abertura. Começando esse programa. Oi. A abertura da novela. A novela vai bombar esse inventário, né? Davi, vira pra frente, Davi, Davi. Davi, Davi, vê. Professor, professor. Oi. Peraí. Se inventarem uma novela desse jeito, ia bombar pelo Brasil inteiro. Como é que é? Não entendi. Se inventasse uma novela desse jeito, ia bombar pelo Brasil inteiro. Pois é, né? Uhum. Isso deve ficar famoso. Uhum. Esse é assim o nome. As provas do Guaragão. A abertura. Vamos lá. Minha, na, na, dum, dum. A gente vem pra frente. Pegou. Pegou. Não tem que parar. Você liga o microfone. É. Eu? É João? É João? Eu falei o nome de alguém? Eu falei o nome de ninguém. Eu sou o Guaragão, Bruna. Eu sou o Guaragão, Bruna. Eu vou dar uma penada, Bruna. Por favor. É de ser. A minha lá é de ser. Eu também. Eu vou dar uma ótima. Amigos, amigos. Caramba, mas tem a moça com uma reba. E aí, professor. Eu tô na dor. Espera aí. Sabe um pouquinho. Pessoal, silencia o microfone. Ah, de novo, professor. Calcule as divisões. Calcule as divisões. Calcule as divisões. Ana, Ana. Pai. Parou. Tem uma pergunta com você agora, que eu senti aí. Vamos lá. Tá em falta. Pessoal, silencia o microfone. Não, tô esperando. Vocês estão copiando a denunciada, o dois ainda? Como é que eu vou fazer? Ó. Não, eu botei calcule as multiplicações e escrevi até F de divisões. Tá errado. Eu fico pedindo pra... Ao invés de apagar todas as letras, é melhor apagar só a palavra, multiplicações e colocar divisões. Não, não. Mas, se não, você vai cumprir aí da... Pois é. Ok. Eu tenho todas as forças. Uma parte não dá pra... Não, eu acho que isso aqui é só pra... Mas, só se você... Não, não não... Ah, querido. Não, eu não... Eu não... Não, é só... Usou... 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 Pô, na 3, na verdade, é uma linha só. O que você vai fazer é o rascunho para efetuar a conta. Entendeu? Você vai ter que usar um rascunho. Por exemplo, 7 vezes 18, você não vai saber de cabeça. Então, você vai ter que fazer um rascunho assim. 18. 7 vezes 18. É isso que eu falei. Isso aí. O completo é o quê? Até infinito? O completo é até infinito? Seu caderno tem quantas folhas? Eu sei. Eu sei. Professora? Oi, bom dia. Eu já estou junto com você, tá? Beleza. Posso continuar a número 3? Obrigado, igual de sempre. Poxa, gente. Calma, Miguel. Tá chato. Tá chato. Tá chato já. Tá chato. Por favor, Carol. Os dois. O senhor já viu a mesma coisa. Pensar também, a gente fala a mesma coisa que você também fala. O senhor já viu. São dois. São dois. Os dois. Meus obras. Pois é, pois é, pois é. Pois é, pois é. Se estou, não será. Se estou. Estou com S. Agora deu-la. Estou com X. Com S de churrasco Estou com S de churrasco Com S de churrasco Entendeu? Estou com X de churrasco A máscara atrapalha Não, já escutei isso Está parada, Maria Está parada aí, tia Está neurótica, está ligado? Mudou agora? O pote está fazendo xixi no cachorro? Agora aí Não estou me animando agora não O pote ganhou vida agora Nunca na vida Está igual a outra No português eu destróio Pote ganhou vida Então eu estou me animando agora Se é assim, não fica quietinho Quero te encher de soco Que isso, Ti? Tá mal? Que isso, Ti? Fazendo paródio de música? Que música? Não, paródio de funk A música que encanta são os tribalistas Tribalistas Ih, não, não era menos três, não, eu já botei menos três Buro Mas eu já botei Eu não tinha existido aquela periculosidade Caramba Foi repetir a parada Vou botar outro número igual Só porque você já copiou Não faz sentido, não faz sentido Oi Na Carolina, por que você fala tanto? Caraca, uma ligada parece que passa a quinta e não para Caraca, uma ligada parece que passa a quinta e não para Que cura, velho Pois é, né? Tem coisa só Que é melhor não comentar Ah, isso aí Abafa Segura Que cura Passaram pra ele Segura O tio virou cantor É música É música Passinhos 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 Das antigas Era muito maneiro Passinhos Mandaram um vídeo Do ontem Para você Para mim É Um pouco mais velho que eu Um pouco mais velho Do bar Sim, pessoal É muito legal Estou lá Mandando Altos Vocês já viram Como é que é Que paciente Aqui também Caraca Não, quem não manda Sei nem do que se trata Doce ou salgados Sei nem do que se trata Estilo Estilo Mandrake Não, quem não manda 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 Mas tá bem devagarzinho, gente Estou no ritmo aqui Eu tô na sede a três Puxa 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 Já matei por muito menos que isso Puxa Puxa É Natura de Quiar que você volte para a seda 3 Caraca, Natura Isso nunca me faz uma surpresa boa Tio, tô adiantado Eu junto com você Nunca faz Na mesma coisa que eu não vou Eu não vou Não vou pra casa, eu não vou adicionar, Renata Tio, para de perguntar, por favor, eu vou me apaixonar. A voz de Tiago parece muito com uma pessoa que é muito igual, mano. Será a voz de Tiago parece no Galvão Buano? Não, se nem sim, se eu me propone. O que é isso? Vou dar uma cotovelada e vem. Boa, Thay. Galvão Buano fica mais. Está aqui? Vem aqui? Vem aqui? Não, mas é essa. Não, é essa aqui que não é. O resto é dor, mas é uma dor suportada. Essa aqui eu fiz direto também. Por nada. Assim. É uma dor suportada. Mas aqui tem gente que não aguenta, faz um pedaço e a gente para, para. Outro dia eu venho e termino. Tem gente que nem termina. Aí tem alguns pontos que ar, por exemplo, aqui em cima também é ar, então a pele é mais sensível também. Onde a pele é mais fina, o que mais dói. Aqui dói, ó. Sei que eu toço, dói. Sininho. Sininho é enorme, mas pode ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, Gabi, vamos. Posso descer já, Nátale? Tá. Pode? Eu tô na área da 3. Tá em qual, Nátale? É, da 3. É, dá 3, é surdo também, agora? Ela tá na ETE. Ele entendeu. Obrigado. Acabou. Só que é number four. Number four. Acabei, professor. Eu já acabei a... Eu tinha uma canção que você falou. Doze. São dois tempos de matemática, né? É ruim. É ruim. E ele é... E o que foi? Eu lembro, foi. É ruim. É ruim. É ruim. Ontem, Fico, ontem, que eu encontrei, um menino, foi um aluno no sexto ano, há muito tempo. Ele me viu assim, ele olhou assim pra mim, eu olhei pra ele, eu falei aí, rapaz, como você tá grande, você tá grande, você tá grande, não sei o que e tal. Eu não lembro o nome do tempo. Aí depois eu perguntei a ela, Alain. Alain é o nome dele. Mas assim, o cara tá com uns 20 e poucos anos já. Tá com 23 anos por aí. Foi um aluno no sexto, com 11, ele tem mais de 12 anos. Um aluno no sexto, com 11, ele tem mais de 12 anos. do Lessa do Lessa eu lembro mas de baixo eu lembro do Davi não, o Lessa o trabalho que não tinha dela eu identifiquei que ela era falando com ela eu vi o nome, não sei o que você é parente de Marcelo Lessa? ele falou tio, acabou aí? 50 anos tio, acabou aí? imagina eu quase 90 anos 39, não aumenta não segura um pelo amor de Deus tipo caquete vamos gente, vamos fazer vamos lá ano que vem acabou aí? entra hoje não acabou aí? acabou hoje 9 todo mundo aqui terminou de copiar tudo? não tio, eu tô copiando aqui, aqui no presencial tá Alexandra Ana Beatriz Ana Carolina present 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 englês eu estudei isso também Angela gente eu falei gente eu falei gente na primeira pessoa todos os outros disseram a nota então é hora de discutir isso pessoal parabéns deixa eu terminar a chamada agora por favor, muito obrigado vamos lá Breno Santana Breno Santana Breno Lino present presente Caio Davi Felipe Felipe hoje eu tô te chamando onde você reclamou você não viu Giovana presente Gustavo presente Isaac presente Isabela presente Donas presente João Henrique João Pedro o tem João o tio Rosias toma aí gente por favor mais uma vez já é a terceira vez eu posso continuar a chamada tá mas isso é porcaria João Henrique falou pra você botar a presença dele no microfone dele não tava funcionando no banheiro banheiro não na sala de aula é engraçado não Juliana presente pensou Cailani teve que sair da aula foi Cailani teve que sair da aula porque ela vomitou e afim mas ela tava na primeira aula ah não eu vi sim Júlia eu Maria Eduarda Maria Fernanda gente de novo gente Maria Luisa Maria Raíssa presente Mariana Matheus Filipe poxa olha só vou pedir pra coordenação dar um pulinho aqui que eu tô aguentando vocês dois não Matheus Filipe tá aí né Miguel Vilena presente Nátra presente Pedro professor licença Oi eu tava com o celular conta do celular da minha mãe eu saí entrei com o meu celular tem como você colocar minha presença aí tá não já coloquei eu vi que você tava no celular Isabela Pedro não tá aí hoje não né não sei tio que eu tô na casa da minha mãe ele tá não na casa da minha avó ele não tá não Richard também não Sofia presente Thiago presente Yasmin Yasmin não passa uma semana embora né eu tô na casa eu tô na casa eu tô na casa Calma aí, aonde? Aonde? A número 1, a número 3? Menos com mais é menos. Mas se pôr numa adição no final... Professor, vai para o número 3, por favor, rapidinho. Qual o número? 3. Tá bom? Pode voltar. Valeu. 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 Obrigado. Obrigado. Professor, eu estou na época da quadra. Professor? Você era ruim. Professor, eu estou na época da quadra. Não é que não dá exata? Qual? Pia de bola? Pia de bola, não perdão exata? Pia de bola, não perdão exata? Não, eu só vim aqui e vou apagar. Já está até aberto aqui. Professor, pode ir para a F da quadra? Professor, pode ir para a F da quadra? Oi. Pode ir para a F da quadra. Está bom? Está bom? Uh-huh. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Não. Caraca, que lindo. Você preferir se chamar de tiro ou de preferência? Não faz, não tem preferência não. Então, a gente tira e progressou, né, e a gente vai fazer um postinho de óleo. Eu quero que esse comprimento vai poder. Vai ficar mais, vai ficar mais incórdia? Eu também já tô me chamando, por favor. Eu quero que o senhor que eu falei que ia falar. Eu quero que a gente tenha che похоронinha, né, e ele vai ficar fora. Eu quero que o senhor... O senhor, eu não consigo. Qual é a sua indignidade? A senhora é só fazer. A gente é a família. A senhora está herrocha o cara canta. A senhora está herrocha fortaleza, Se anexitou até tudo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?